Já... Música Como sempre o fazemos, vamos começar com uma prece para nos prepararmos para a conversa que teremos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre temas tão importantes para a nossa reflexão. Vamos levar, então, os nossos pensamentos a Jesus e agradecer. Querido Pai, amado Mestre, mentores, amigos, nós os agradecemos principalmente pelas oportunidades, pela aprendizagem, por estarmos juntos e por toda a proteção que temos a nós, a nossa família e a todos, Senhor, que nos ouvem, que nos acompanham indistintamente. Que a paz, a proteção estejam conosco. que assim seja. Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 2 de o Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, mas sobre o item vida futura. Futuro, futura, são palavras que sempre chamam a nossa atenção. E como nós já sabemos, nós espíritas ou no espiritismo, a vida futura para nós não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos. Nós somos espíritos, portanto, imortais. Então, sabemos que estamos hoje encarnados, mas estaremos ao nosso desencarne na erraticidade, ou seja, na vida espiritual desencarnada, reencarnaremos, então, compreendemos muito bem que teremos a vida futura. E devemos estudá-la, compreendê-la cada vez melhor. Há um capítulo no livro Obras Póstumas de Allan Kardec? Sim, o livro Obras Póstumas de Allan Kardec dedica um capítulo sobre a vida futura. E Allan Kardec, neste capítulo, nos lembra que nós devemos estudar cuidadosamente essa vida futura. Ou seja, nós, espíritas, deveríamos refletir muito e profundamente a fim de entendermos tanto quanto possível em nosso presente estágio a filosofia de vida que nos oferece o Espiritismo no sentido de facilitar a nossa caminhada evolutiva. Ou seja, nós devemos entender que o Espiritismo como filosofia nos prepara para a vida futura, para a vida presente, é uma filosofia muito clara, muito lógica e que nos prepara nos ajudando, nos iluminando nesse caminhar. Temos um amigo muito querido, Deolindo Amorim, foi trabalhador espírita, jornalista, escritor espírita, sociólogo, portanto, profundo conhecedor e defensor da doutrina espírita e em um de seus livros chamado O Espiritismo e os Problemas Humanos, ele nos lembra exatamente isso, o Espiritismo é para nós uma filosofia de vida, não é simplesmente uma crença. Então, é uma filosofia que nos desperta para vivermos de uma forma cada vez mais ideal. E neste capítulo de obras póstumas, o capítulo A Vida Futura, Allan Kardec também nos adverte que é preciso que nós tenhamos uma ideia bem sólida sobre essa crença que temos na imortalidade. Pois, segundo Kardec, o homem não se preocupa com a sua alma senão de um ponto de vista místico. É muito interessante porque misticismo nós sabemos que é tudo aquilo que está ligado ao sobrenatural. E Kardec nos adverte que mesmo nós espíritas muitas vezes nós pensamos na alma como algo sobrenatural. e não como o nós o eu próprio porque nós sabemos que nós somos o eu o espírito. Então, a maioria das criaturas na condição de encarnada a maioria é se preocupa com a alma muitas vezes só depois da morte física. e nós sabemos que a existência da alma está condicionada frequentemente ao fato da criatura às vezes possuir algum tipo de crença religiosa transformando-a então em algo místico quando na verdade nós sabemos que nós somos o nosso eu o nosso espírito alguns espíritas até brincam ai o meu espírito não mas o meu espírito sou eu sou eu um ser completo então é preciso que nós nos preocupemos sim com a nossa vida na erraticidade com a nossa vida futura com o mundo espiritual que nos preocupemos logicamente em como é que nós estamos nos preparando para a vida espiritual é muito importante esta vida encarnada que estamos vivendo né nós temos os nossos desafios os nossos afazeres de cada dia mas nós sabemos que a nossa verdadeira vida ela vai muito além disso então é preciso que nós nos preocupemos e nos preparemos com em relação ao nosso retorno à erraticidade se bem ou não nós sabemos que as condições da nossa vida futura estão sendo firmadas aqui e agora a cada segundo a cada pensamento a cada atitude de nossa parte visto que de há muito tempo encarnados ou desencarnados nós somos os seres inteligentes da criação ou seja nós somos diferenciados possuidores de discernimento possuidores de livre arbítrio ou seja uma capacidade incrível de escolha e voltando então a Deolindo Amorim em um outro livro seu ele nos ensina o seguinte embora se preocupe diretamente com a vida futura ou extraterrena não não deixa o espiritismo todavia de cogitar o bem estar humano discutindo os aspectos fundamentais da questão social então nós observamos sempre essa preocupação esclarecedora essa preocupação coerente da nossa filosofia com todas as questões pelas quais nós passamos ou seja nós estamos aqui né vivenciando uma sociedade difícil com desafios materiais muito grandes e que nós precisamos compreender cada vez melhor então o espiritismo através dos seus ensinamentos de justiça amor e caridade nos convida cada dia mais para que sejamos pessoas realmente integras e assim estaremos nos preparando Deolindo ainda enfatiza se a doutrina se preocupa com isso se a doutrina espírita se preocupa também com as questões sociais ela ela nos predispõe ao trabalho de ajuda moral e material sem qualquer discriminação está bem visto que também se interessa pelo mundo pelo homem e pelas suas condições terrenas ou seja é uma doutrina que nos ajuda a evoluirmos a amadurecermos cada vez mais nos ajudando através dos seus ensinamentos das suas lições recorrentemente nos lembrando de que nós estamos em evolução portanto caindo levantando nos corrigindo a cada instante nos arrependendo mas lutando para sermos melhores a cada dia consequentemente dependemos de tantos ensinamentos que a nossa vida futura ela está sendo preparada a cada instante e ela está intimamente ligada a nossa existência presente considerando-se então que cada decisão cada escolha que fazemos cada gesto cada palavra cada olhar cada pensamento projeta instantaneamente no nosso futuro uma conquista ou um compromisso então observemos a nossa responsabilidade sabemos que vivemos uma lei de ação e reação portanto a cada manifestação nossa nós estamos construindo a nossa vida futura estamos construindo o nosso futuro eu acho que isso é bem claro para todos nós mas cada vez mais importante que nós atentemos então a todas todas as nossas atitudes ao nosso dia a dia a construção que estamos fazendo é a lei de causa e efeito é uma ferramenta da lei do progresso nós sabemos que a lei de causa e efeito ela é inevitável é intransferível não vamos dizer aqui mutável porque nós sabemos que dadas circunstâncias de acordo com o nosso posicionamento com as nossas escolhas né nós podemos amenizar situações nós podemos atenuar situações que talvez é sejam bem difíceis né no momento futuro mas nós sabemos que o amor cobre toda a multidão então de acordo com o nosso procedimento de acordo com o nosso exercício de cada dia nós sabemos que nós poderemos atenuar muitos males já cometidos muitos enganos já cometidos enganos esses que todos nós cometemos a cada dia por isso Kardec nesse estudo ainda de vida futura em obras póstumas ele afirma o homem não se preocupará com a vida futura senão quando vir nela um fim claro e positivamente definido uma situação lógica em correspondência com todas as suas aspirações que resolva todas as suas dificuldades do presente e em que não se lhe depare coisa alguma que a razão não possa admitir novamente o nosso querido Kardec sempre muito coerente e de uma lógica incrível então nós que estamos em evolução que ainda somos seres tão medianos nessa evolução digamos assim nós temos que compreender nós sempre queremos saber o porquê para que possamos efetivar o que estamos realmente escolhendo o que estamos fazendo e nós entendemos sabemos que temos muitos anseios de felicidade de prosperidade moral e material inteiramente legítimos essas preocupações esses nossos anseios devido ao estágio em que estamos necessário segundo Kardec é que o conhecimento da vida futura como uma realidade ajude o homem a equacionar as dificuldades de sua vida presente ao perceber que é no presente que estabelece as condições melhores ou piores para a vida futura em função da boa ou má utilização de seu livre arbítrio então mais uma vez nós agradecemos muito a essa nossa doutrina que nos dá essa condição de estudarmos de compreendermos a vida futura a vida presente de como devemos agir no nosso dia a dia de que não nos esqueçamos de que o verdadeiro espírita reconhece-se é por sua transformação moral e pelos esforços que emprega em dominar as suas más tendências ou seja nós temos regulamentos nós temos ensinamentos que nos ajudam a como agirmos adequadamente a como nos prepararmos bem Allan Kardec nos deixou todas as lições necessárias para que possamos viver melhor para que estejamos sempre bem nesta vida ou na vida futura e ele ainda nos ensina que somos senhores absolutos do nosso livre arbítrio portanto mesmo quando nós ficamos inseguros mesmo quando nós nos achamos frágeis muitas vezes quantas situações são tão difíceis na vida e temos que fazer escolhas então mesmo diante dessas situações os nossos amigos espirituais nos asseguram de que nós temos uma ajuda sempre e que por mais influenciáveis que sejamos que nós sabemos o quanto o mundo espiritual influencia em nossas vidas então muitas vezes mesmo achando que nós estamos sendo influenciados lembremos lembremos-nos de que essa influência ela é sempre resistível ou seja nós temos a nossa vontade própria o nosso livre arbítrio nas questões 644 645 de o livro dos espíritos os nossos amigos espirituais nos esclarecem muito em relação a isso por mais envolvidos por maiores que sejam as dificuldades e os obstáculos que enfrentamos a nossa vontade é soberana o que muitas vezes ainda não sabemos é como utilizá-la adequadamente e na questão 909 de o livro dos espíritos né nós temos é esse acompanhamento nós temos respostas para essas dúvidas tanto que na conclusão do livro dos espíritos Kardec nos afirma a grande força do espiritismo está no apelo que faz a razão e ao bom senso exatamente isso os amigos espirituais através de Allan Kardec nos ensinam sempre qual é o melhor posicionamento quais são as melhores escolhas como devemos agir então nós lemos estudamos para isso para que esse caminhar se torne mais fácil mais claro para todos nós mais coerente para todos nós e como sempre o fazemos ligando todas essas lições preocupação com a vida futura sermos melhores a cada dia agirmos com amor caridade justiça nós vamos buscar lá em o evangelho segundo o espiritismo no capítulo 17 sede perfeitos aquele conselho que nós temos no evangelho aqueles ensinamentos de jesus sobre o homem de bem o homem de bem é o que pratica a lei de justiça amor e caridade na sua maior pureza ou seja é aquele que se esforça para ser cada dia melhor para acolher para amparar para amar tentando perdoar sempre a todos aqueles com os quais caminha esse é o homem de bem é aquele que interroga a própria consciência sobre os atos que praticou pergunta se não violou essa lei se não fez o mal se fez todo o bem que podia se ninguém tem motivos para se queixar dele enfim se faz aos outros tudo quanto gostaria que os outros lhe fizessem ou seja seguindo o evangelho segundo o espiritismo nós teremos o caminho ideal para o nosso crescimento para a nossa transformação moral e sempre que houver dúvida nós perguntamos exatamente a nossa consciência será que nós estamos fazendo tudo certinho tudo bem que poderíamos será que estamos agindo de acordo com as leis de Jesus se nós respondermos a isso se nós agirmos dessa maneira nós saberemos que estaremos preparando muito bem a nossa vida futura estaremos plantando o nosso jardim porque sabemos que a colheita será na vida futura e todos nós queremos colher rosas queremos colher alegrias queremos colher sorrisos queremos colher trabalho então agindo de acordo com o homem de bem estudando cada vez mais prestando atenção policiando-se quanto as atitudes diárias nós estaremos então cuidando preparando a nossa vida futura e isso esse é o caminho é o melhor caminho que nós queremos para todos nós e que nosso pai maior quer para nós seus filhos que Jesus nos fortaleça nos ajude sempre para que possamos realmente cumprir as nossas metas e agora o Paulo vai dar continuidade a nossa reunião da tarde obrigada nós vamos dar continuidade aos nossos estudos trazendo para vocês uma página de Luca no livro Minutos com Chico Xavier e é interessante que é uma obra que tem de alguma maneira trazido cada um de nós particularmente em nossa casa as mensagens do evangelho no lar nós resolvemos adotar a obra de Luca e a partir então de cada domingo a partir de cada situação e leitura nós temos recebido surpresas maravilhosas e reservamos exatamente uma delas para nossa pequena participação então para dar continuidade aos nossos estudos de hoje a página se titula doenças protetoras e afinal de contas creio né que nenhum de nós em sã consciência imaginaríamos que a doença possa ser uma proteção pelo contrário né qualquer remessa qualquer que seja digamos a consequência que nos traga a doença isso nos remete praticamente a história de que não houve uma proteção não houve um conceito então da qual a gente tenha sido orientado e orientação que a gente mais recebe dentro então da nossa própria existência a gente recebe orientações das mais variadas formas possíveis que se somam com aspectos de orientações das quais então os remédios acabam prevenindo torna-se muitas vezes necessário de acordo com a própria idade que tenhamos o que a gente veio enfrentar nessa jornada aqui no plano terra né é extremamente comum então a gente no caso muitas vezes as visitações dos consultórios dos exames médicos recebemos orientação que tenhamos que abraçar uma carteira de medicamento por todo o restante da nossa existência ou seja remédios que previne uma consequência maior alimentações alternativas adequadas dentro então das educações que a gente no caso possa ter acesso o quanto então de alguma maneira sempre somos levados a compreensão de que temos que de alguma maneira admitir o quanto é fundamental alimentação mais regulada alimentação digamos então mais equilibrada para que todos os conceitos possíveis da nossa existência sejam realmente sim feitos de maneira mais equilibrada e mais possível e aquele mix que é impressionante quanto a gente no caso tem recebido informações a respeito são sementinhas alternativas são produtos naturais todos eles contribuindo então para efetiva forma que a gente tem assim uma jornada como disse a vocês bastante tranquila bastante adequada mas dentro de todo esse aspecto Chico então nos presenteia exatamente nessa passagem colocando algo assim que muitas vezes temos conosco determinados tipos de moléstias que nós mesmos pedimos antes da nossa reencarnação para que nossos impulsos negativos ou destrutivos sejam treinados a referência feita ou a leitura que você possa acompanhar que a gente vai tentar insistir que você possa se apodar de cada parte da qual opina Chico Xavier opinou Chico Xavier sobre isso afinal de contas pedimos e esse pedido estaria justamente interligado aquilo que nós espíritas tanto discutimos são as nossas provas são as nossas situações são os nossos momentos existenciais que tem por ideia fazer com que a gente de alguma maneira alinhe o nosso progresso conheça digamos então as nossas recuperações dos nossos arquivos espirituais e essas provas de alguma maneira como é que elas seriam feitas que informação temos a respeito disso e entenda a expressão parece que reencarnamos com certo manual mas nós não temos acesso efetivo a esse manual portanto quando se diz exatamente com relação a escolha de provas a gente acaba recorrendo algumas situações esclarecedoras feitas por Kardec em o livro dos espíritos se você puder me acompanhar elas estão ali na altura da pergunta 258 258A e até 259 todas essas três proposições acabam colocando exatamente sobre essa ideia de escolhas veja os termos na 258 coloca-se assim no estado errante ou seja você já tem informações a respeito erraticidade é exatamente aquele estado da qual então nos encontramos já nos encontramos por várias e várias situações várias e várias épocas quando estamos desligados efetivamente do corpo físico ou seja desencarnados então no estado errante e antes de começar nova existência corpórea então observe uma planificação o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida ou então significado foi feito um projeto foi feito uma elaboração que afinal de contas doenças moléstias que acabam nos visitando são situações que não nos traz qualquer aspecto de concordância imediata sempre existe uma certa reserva sempre existem variadas reações capazes de a gente colocar um leque incrível de opiniões a respeito Kardec esclarece exatamente esse ponto nos leva basicamente em relação a isso e os espíritos colocam ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer e nisso consiste o seu livre arbítrio citado a pouco então e comentado a pouco veja afinal de contas gênero então digamos que dentro então da própria existência tenhamos que passar por uma certa situação que seja exatamente esse freio né esta situação então narrada o Chico Xavier colocada exatamente como sendo aquele bloqueio dos nossos impulsos negativos das nossas situações destrutivas para que seja de alguma forma alinhadas treinadas então essa visitação tem que de alguma forma realmente ser ponderada por cada um de nós tem que digamos além de ser respeitada percebida que ela estaria sim de alguma forma de como resposta né as escolhas das quais de alguma maneira a gente acabou praticando né nos nossos projetos espirituais das nossas então planificações das nossas situações mas os sinais relativos a isso né então será que de repente então esse projeto ele há de se efetivar será que se determinismo digamos então de alguma forma assim não haverá como né sofrer uma certa alteração uma certa modificação já tivemos exemplos tão claros a respeito disso das nossas condutas do nosso comportamento da nossa visão e consequência da própria vida para que de repente a gente possa ponderar um tanto sobre isso poderemos assim haverá a visita ou seja né será um elemento da qual então a gente tem que abraçar tal ideia e de alguma forma então perceber que a nossa intimidade de alguma forma será visitada por esse efeito reação normal né como havia comentado com vocês não é um fato que a gente possa ponderar que será abraçada com todo carinho com todo afeto as formas digamos então são as mais variadas possíveis de reação sobre isso mas perceba que a partir do instante então que a gente de alguma maneira venha a entender a propriedade sobre isso venha a perceber de alguma maneira né o nosso conhecimento espiritual a nossa vivência digamos em relação a todo esse aspecto a nossa interpretação se torna não digo confortável mas um tanto que mais aceitável e aceitação já é um mecanismo incrível para que possamos adotar digamos então as diversidades da saúde as moléstias não como uma inimiga mas como uma amiga que por vezes então necessário né que pela dor nos constrange de alguma forma nos limite de alguma forma mas que nos eduque dizem né que por vezes a doença é enfermeira da alma então é uma consequência que a gente no caso então possa de alguma forma entender de sua importância perceber de sua importância o estado de equilíbrio então do espírito com relação a isso deve de alguma forma então ser repensado por todos nós deve de alguma forma então criar sempre uma certa digamos interação sobre os momentos na qual a gente possa ponderar então vamos lá sempre as reflexões o que que eu fiz até hoje né qual foi o meu comportamento quais foram digamos então os elementos obedecidos por mim em relação ao trâmite digamos da nossa própria existência escuta teria eu abraçado algum vício digamos então durante a minha própria jornada educativa né teria infelizmente de alguma maneira deixado exatamente a minha casa mental ser consumida por vibrações não tão adequadas teria mantido digamos então na própria existência interligações não tão razoáveis com pensamentos não tão construtivos que de repente então vieram a minar digamos esse alicerce mental nós precisamos ponderar bastante sim com relação a toda essa conduta a toda essa vivência não digo você neste instante buscar a razão do que você esteja passando mas procurar entender que por vezes existem alguns elementos que acabam sinalizando que o comportamento efetivamente não tenha sido tão razoável tão adequado mas você pode ponderar tudo que você colocou eu respeitei tudo que você no caso posicionou eu tive uma vida super acertada super correta mas a gente não pode esquecer daquelas famosas explosões existenciais há um amigo nosso de São Paulo que descreve como explosões kármicas não é um termo digamos então muito abraçado digamos na literatura espírita mas são explosões das quais então a existência nos remete são aquelas escolhas aquelas escolhas então que durante essa pergunta lida por mim do livro dos espíritos a gente de alguma forma planifica para que a gente tenha exatamente acesso a essa condição para que realmente ela seja de alguma forma o limitante das nossas reações a nossa educadora digamos então a nossa grande mestre para que os nossos comportamentos sejam mais alinhados então quando esse processo se efetiva a explicação pode estar de alguma forma interligada a isso ou seja ela veio exatamente sobre uma situação da qual então o que aconteceu ela basicamente está de alguma forma cobrando exatamente o que o certificado da nossa planificação ou seja fazendo com que de alguma maneira então a gente possa saudar pequenos percalços digamos então nos equilibrar com relação a que eu citei de maneira anterior os nossos arquivos digamos espirituais estão necessários e a partir daí então tenhamos nossa consciência de que essas doenças essas molestias então elas terão de acordo com a nossa forma interpretativa realmente situações de entendimento um tanto maior mas eu chamo a atenção que você possa estar nos acompanhando a pergunta 259 se o espírito pode escolher o gênio de provas que deve sofrer seguir-se-á que todas as tribulações observem que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós puxa todos aqueles que acabam conhecendo o espiritismo se interessando pela literatura espírita já passam de uma forma até certo ponto imediato a dizer assim ah o que eu estou passando se deve ao passado ah o que eu estou de alguma forma agora migrando pela própria existência né isso é reflexo exatamente de existências anteriores como se tudo isso fosse realmente uma forma explicativa tão comum e tão adequada é bom que eu leia calmamente a resposta dada exatamente essa pergunta que os espíritos então de alguma forma nos esclarece observem todas não é bem o termo porque não escolheste nem previste tudo que você cede no mundo até as menores coisas eu me interessei muito por isso deixa eu tentar fazer um exemplo para que de alguma forma então você possa perceber a ideia de kardec ao ter recebido essa resposta e transcrita de uma forma tão digamos didática como ele fez nós vamos fazer uma viagem daqui da nossa cidade para são paulo capital por exemplo tá o que que você imagina você imagina um trajeto da qual então durante quatro horas quatro horas e meia cinco horas efetivamente estão utilizando o seu carro né você fará essa viagem é muito interessante que você faça durante então a sua viagem pelo menos uma parada para que você tome o seu cafezinho para que você utilize digamos então a parte sanitária do próprio posto para que você se alimente né interessante todos esses processos essa conduta que as pessoas de alguma forma pautam durante então a própria viagem perfeito né eu teria dito quatro horas e meia cinco horas legal digamos que uma hora e meia após então seu trajeto dê uma pane no seu carro e o seu carro é um carro do último tipo é um carro do ano é um carro super revisado mas dê uma pane não esperada não esperada por você mas convenhamos pode acontecer com você o cocão de nós os chamados percalços ou seja situações que sucedem justamente na nossa vida né a gente não pode ficar imaginando que tudo tudo seria um determinismo nós temos que buscar sempre então que muitas vezes a condição que Kardec coloca sobre o gênero é exatamente a explicação sobre o fato passaremos por situações passaremos por caos passaremos por situações que vão fazer com que a gente de alguma maneira se eduque de alguma maneira a gente entenda né o quanto é importante conhecer esta forma digamos de lapidar né o nosso caráter espiritual nossa formação isso que é muito importante então vamos lá todas não é bem o termo porque não escolhesse nem previste tudo o que vos sucede no mundo que seria algo assim extremamente fora do contexto já imaginou você acordar sabendo o que vai acontecer dali uma hora tá de repente então após o almoço dali duas não sei você tem uma agenda agenda é uma agenda de compromissos é uma agenda organizada mas acontece que a agenda pode se alterar agenda pode sofrer modificações então é muito importante que a gente possa perceber que as palavras de Chico é exatamente as palavras pelas quais então nos traz calma nos traz sempre a percepção de que se acontece de alguma maneira as justificativas estão interligadas nas proposições tão fundamentais tão importantes com relação a isso e é interessante que quando você acaba de alguma forma migrando por esse tema tentando entender um pouco maior sobre a situação desse tema a gente vai percebendo assim e a nossa organização com relação ao tratamento dessa casa confida pelo pai para que a gente possa progredir na própria existência como vai por exemplo os nossos centros de energia já ouviu falar sobre isso os nossos centros de força se você não conhece o tema eu peço que você se apodere pelo menos nos capítulos nos domínios da mediunidade e evolução em dois mundos de André Luiz explicações geniais a respeito se você não tem muita liberdade com a leitura o que seria tão conveniente que você consultasse páginas das quais estão disponíveis com filmes maravilhosos explicando sobre esses centros de energia sobre esses centros de força e olha pasme a gente conhecia já o espiritismo de longa nasci em berço espírita mas não tive muito acesso ainda ao entendimento digamos de centro de força quando então fui levado a uma pessoa muito simpática não é espírita pessoa já desencarnou ela benzia ela benzia as pessoas e benzendo a mim ela disse assim puxa você não está muito bem você está com tal problema ela usou uma expressão que eu nem sequer tive noção na época uma tal de espinhela caída e quando me ative sobre gente o que quer dizer isso procurei contato a respeito informações com as pessoas que são mais conhecidas do aspecto e eu percebi então que ela estava dizendo alguma coisa sobre desorganização nos meus centros de energia todos nós temos todos nós de alguma forma desequilibramos os nossos emocionais quer perceber uma quando você tem que de repente então enfrentar um determinado compromisso quais são suas reações uns tem sudorese outros tem uma batedeira profunda outros atacam o estômago que é um centro que é um centro de energia poderosíssimo que de repente sinaliza as nossas emoções André explica muito bem sobre isso sabia você que o desequilíbrio nesses centros acaba de alguma forma explodindo em cada um de nós situações de moléstias esse o fato o fato da qual então a gente possa de alguma forma conferir digamos vigiar de uma maneira mais precisa cuidar cuidar desta casa tão gentil tão organizada tão precisa que o pai nos conferiu e a partir daí fazer com que a gente possa ter uma existência um tanto mais equilibrada mais saudável mas como faríamos uma situação então mais agradável como faríamos digamos assim como estamos apelando a vocês tentando dizer assim sobre essa jornada digamos caminhando pela nossa própria existência tem alguns elementos simpáticos com relação a isso boa leitura sem dúvida nenhuma é um efeito de organização espetacular a prece obviamente sim a gente sabe da energia contida na condição que a prece reorganiza estes centros de força observem só e uma coisa genial que é uma proposição feita que eu sempre deixo com vocês como mensagem faça amigos faça muitos amigos mas faça amigos longe dos consultórios a coisa mais terrível quando você passa e diz assim olha conheci uma nova pessoa onde eu no consultório não é um local tão adequado de você fazer amigos embora possa no caso fazê-los desde que você tenha dado um ombro amigo digamos então reservado a sua parte auditiva para ouvir uma confissão qualquer o elemento qualquer que esteja sofrendo é quando te pondera que o sofrimento realmente existe e o nosso não é tão enorme assim do outro realmente muito maior do que o nosso faça amigos longe do consultório reservando exatamente as condições que você possa trocar ideias trocar informações trocar elementos da própria doutrina trocar obras sabe o famoso clube que você pode fazer entre os amigos que você está lendo eu estou lendo tal livro que muitas vezes pode ser uma obra espírita uma obra não espírita mas que contém informações bastante significativas e transformadoras o quanto é importante de alguma forma então a gente sempre ponderar por caminhos que nos traga de alguma forma realmente organização né faça você o melhor dos amigos possíveis que você possa construir tá se até hoje você não percebeu que você tem esse amigo ele existe esse amigo é você faça de você o seu melhor amigo faça de você exatamente a pessoa que você possa por vezes né admitir que a gente está infelizmente percorrendo coisas não adequadas que a nossa casinha mental não está tão organizada que os nossos sentimentos não são tão positivos e afinal quais são os elementos mais comemorados sem dúvida nenhuma pelos nossos amigos espirituais pelo nosso grande amigo nosso anjo da guarda né é quando o filho né ou quando aquele amigo ou seja aquele tutelado que nós somos né durante a nossa existência cuidados por esses anjos conheçam necessariamente uma certa modificação de comportamento antes assim hoje desta forma como aqueles quadros né que a gente sempre no caso imagina que as pessoas acabam passando aqueles quadros um tanto não legais de serem citados mas a pessoa antes a pessoa depois quanto é legal isso você pensar o quanto você está melhorando isso é o genial isso faz com que as doenças as moléstias as situações assim tão limitantes veja pode até ser afastadas de você incrível isso podem ser afastadas da tua existência segundo a colocação feita exatamente pelos espíritos não vamos entender determinismo com relação às escolhas estão lá são gêneros que vamos passar perfeito mas você pode o que praticar exatamente ao lado da situação elementos dos quais então você se modifique que você acabe olha segurando os seus repentes a sua energia negativa as suas reações intempestivas tudo bem você sabe do que eu estou falando e a partir daí então conhecer uma nova proposição um novo amigo você né e de repente imagina você conversando consigo mesmo que não tem nada errado conversar consigo mesmo eu falo assim puxa eu era assim olha que tempo verbal maravilhoso eu era assim hoje eu estou assim isso é magnífico isso é tão significativo e afinal a gente precisa muito né se estreitar em relação a todas as mensagens possíveis entender a ideia de De Luca ter colocado exatamente esta página das doenças protetoras né o bem sem dúvida alguma é uma das grandes alavancas modificadoras de toda situação existencial o bem né portanto a gente é sempre convidado né a de alguma forma então conhecer o bem conhecer a prática do bem conhecer essa reforma tão digamos importante significativa na própria existência né faça o bem pratique o bem e olhe o pai é tão legal tão legal que ele concede a oportunidade de você fazer o bem de uma forma tranquilíssima para você faça para você mesmo tente de alguma maneira então operar essas modificações e buscar a grande oportunidade que nós temos de fazer com que então quando o nosso médico abrindo aquele exame nos dá uma coisinha no coração né a gente não sabe o que vai acontecer não é mesmo né aí o médico abre olha para o exame olha para você e pergunta como você está você vai dizer estou muito bem né estou muito bem e esse reflexo está muito bem pode ser exatamente a resposta que você no caso possa vir a receber durante os exames então os consultórios estão abarrotados os consultórios estão não só as clínicas estão abarrotadas as clínicas que trabalham basicamente então com a ideia né das transformações dos pensamentos né aquelas clínicas das quais então a gente sempre no caso sabe das terapias e tudo mais estão estão inchadas a casa espírita de alguma forma tem recebido muitos e muitos amigos que infelizmente não estão organizados o que precisamos é basicamente levar a cada um deles a oportunidade dessa modificação e fazê-los entender que a gente pode de alguma forma reformar ela está mas não é minha ou seja ela poderá vir mas eu não quero perto de mim portanto a gente tem no caso mudar os nossos comportamentos e essa é a paz necessária para as nossas modificações nós vamos encerrar com uma prece agradecendo a oportunidade concedida que de alguma forma as mensagens que foram divididas possam tocar em cada um de vocês e que juntos possamos sim sempre estar próximos dessas transformações tão importantes que o pai quer que cada filho conheça que assim seja senhor que Deus que Deus Reach Obrigado.